Quando o ronco feroz do carro pipa cobre a força do abouro do vaqueiro Quando o gado berrando no terreiro se despede da vida do pião Quando o verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem manda caro Da tristeza ter que viver no sul, pra morrer de saudades do sertão Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente, mas tem mão boa abandonando a gente Sacando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvido essa forma de vida Então me agonha, mas ainda me mata de vergonha Os currais coronais e suas cercas Eu pensei nunca mais sofrer da seca no nordeste do século XXI Onde até o voo troncho de um ano fez progressos e teve evolução Eu sei que a chuva é pouca e que o chão é quente, mas tem mão boa enganando a gente Sacando o verde da irrigação Não, eu não quero enchentes de caridade, só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Eu...